Esse é o estilo, no pique ver bem Juntando as sombras, cabeçando além Doze horas por dia, em pílias de cem Olhar no meu olho, os moleque tá bem Juntilateral, eu te deixo de lado Ódio do instinto, meu nunca ter errado Penumbra, a eterna, esconde os ratos Depois dos narcos, os venenos eu trago Sabe, sabe que eu vim de lá Onde cê nunca foi comprar Eu pude a de fuzilar, mas de luva Eu dou tapa, irmão, não tenta inventar Sabe que vai pipocar Minha coroa tá em casa e pra ela eu vou voltar Nem que seja a custada da sua vida tirada Chora, sua muito antes do olho da minha mulher Sabe, saiba que eu ainda ando sem tempo Lembrando da corte, me fica atento Dessa vez não adianta, lamento Inevitável se acabar assim A vingança não compensa Mata a alma e a envenena Traga uma dose dessa que essa já não mais Me queima, queima, acende, puxa, prende Só, passa, marco, passo, traço, acaso Gravo, faço e travo, cravo no teu casco Faço, faço o teu trabalho Dispenso alguns cigarros Escriar dentro do carro O que são pagos pelo De ódio, trajado, cara de folgado T8 é um pecado gastando com carro Pagando soldado, formando aliados De forma abstrata, vendendo da cara de forma Obscura gerente da rua, cuidando da culpa Tragamos a culpa de forma obtusa Amante da lua segura As escuras vendem, mas não usa Trago meus defeitos, mas libero melhoria Essa doura arde no peito Implorando pra ter vir e escreva Verso que entendo do avesso Eu apenas converso com meu monstro do espelho Então ele diz pra mim corra, fuja Daqui, cuidado que o astro planeja o teu fim Pra coroar eu vou dar uma casa à beira-mar Sempre foi a minha paz e a paz dela eu vou buscar O beck faz viajar, a onda faz flutuar Só não voa muito alto, quebra a queda tu aguentar Como disse minha véia, cê não pode emocionar Se tu curte mesmo as drogas, tu não pode se afundar Facilência eu desenvolvi, mas não mostra por aqui Incorrerente não é só um vulgo, cê não quer ver eu explodir Ata, socar, esvaguear, sangrar Ata, socar, esvaguear, sangrar Eu quero que os humanos tá tão irados Eu não tenho ideia Eu não tenho ideia Eu queria ferir todos vocês Sempre chegar em casa Não tô aqui de recolher Um, 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 um O que é isso?